Salve, salve galera, sejam visitos do Bolsa e o canal, Cris Canguinhos, que puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado por eu estar aqui mostrando aí mais uma profissão aqui, né, na nossa trigo roleplay de construtor, tá, já troquei aqui, já estou a serviço, né, beleza, agora vamos lá, vamos ver o que que eu tenho que fazer aqui, mano, para consertar aquilo ali, estamos chegando, aqui, será, estou trabalhando de pedreiro aqui, né, que é o construtor, é um processo lento, né, eu sou o construtor da cidade, se as ferramentas quebarem, volte à bancada, você vai precisar de duas vezes as ferramentas, primeiro dia de emprego eu já quebrei as ferramentas, tá, de brincadeira também, mano, onde é a bancada, cara, eu perco eu não sei onde é a bancada, mano, não, tá, olha aí, estou vendo agora, vou acertar, não sei se eu vou conseguir, né, mas vamos lá, ai, cacete, vai aí, cara, a ferramenta, tem muita coisa para consertar, porém, eu quebrei aqui, cara, vou seguir por aqui, onde que eu acho essa bancada para consertar essas ferramentas, e o prefeito quer essa construção para onde? é, é, cara, deixa eu abrir o mapa aqui, onde eu vou arrumar essa bancada, cara, eu vou até fazer esse retorninho aqui, aí eu acho, né, aqui, é, é mais um empregozinho aqui, de, construtor, né, na cidade, muito top, muito top, tá, espero que tenham gostado, se gostou, já deixa aquele joinha para fortalecer, muito obrigado pela ajuda, e até a próxima, e até a próxima, deixa eu sair aqui do serviço, aqui está muito coladinho, né, deixa eu ver se consigo sair desse, é, o negócio está bugando por ali, que ele está tof, tof, muito obrigado a todos, e até a próxima, se Deus permitir, aqui, e lá, vamos nós,